Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar, correr atrás Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar, correr atrás Mais, mais, mais Mais, mais Mais, mais Legenda Adriana Zanotto